Na noite de terça-feira, dia 15 de agosto, foi realizada a grande final da Copa Municipal Dia dos Pais. A primeira disputa foi entre as equipes Retrofutsal e Empório das Flores Futagê. Aos 4 minutos do primeiro tempo, o atleta Juvenal Rafael abre o placar para a equipe Retro. E aos 7 minutos e 8 segundos, o atleta Paulo Henrique empata o jogo, marcando para a equipe Empório das Flores. No segundo tempo, aos 2 minutos e 48 segundos, novamente, Paulo Henrique marca para o Empório das Flores. Aos 11 minutos, Juvenal marca mais um gol para a equipe Retro, empatando a partida. Aos 14 minutos e 38 segundos, o atleta Henrique Guilherme vira a partida a favor da equipe Retro. Aos 17 minutos, Peterson Ricardo assina seu gol a favor da equipe Retro. Final de jogo, Retrofutsal 4, Empório das Flores Futagê 2. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Empório não ter machucado a equipe deles, porque o campeonato dos pais pega todo mundo assim, por mais que a gente saiba que vai ter o campeonato, é complicado se se preparar, mas o que vale é participar. E graças a Deus chegamos na final aí. Infelizmente não fomos campeão, que era o nosso objetivo, mas a equipe toda está de parabéns por ter chego na final. Quero agradecer a todos que vieram para assistir o evento, um evento bem legal, que querendo não atrai, faz, promove a cultura, o esporte aqui na cidade. Sabemos que foi uma caminhada um pouco difícil, poderíamos ter facilitado na penúltima partida, infelizmente a gente perdeu, buscamos o resultado ontem, e graças a Deus a gente fizemos um bom jogo e conseguimos sair campeão.